Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando e por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a localização dentro do aplicativo Alexa no seu dispositivo Bom, o que é que você vai estar fazendo aqui para ativar essa função de localização nesse dispositivo, no caso nesse aplicativo Você vai vir até as configurações do seu celular, não precisa mexer em nada do seu aplicativo só vem até as configurações, vem até em app, dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos em seguida procura aqui dentro do aplicativo Alexa, seleciona o mesmo, vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter a função de localização, onde você vai selecionar a opção de localização vai aparecer permissão para acessar a localização na Alexa, onde vai ter permitir o tempo todo e permitir durante o uso do app você coloca o permitir durante o uso do app e se você colocar permitir durante o tempo todo vai consumir um alto nível de bateria do seu celular, então ativa essa segunda opção que é permitir durante o uso do app então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone até a próxima família Jotecfone